E você me fala que uma das suas características mais importantes é a resiliência Exato Você é um homem resiliente Ou seja, você tem a capacidade de dobrar sem fraturar Exato Quando chega o momento em que a resiliência começa a te criar danos Que você fala assim, não, tem uma hora que a gente tem que realmente apertar o botão, realizar a perda Isso E contar uma nova história Como que você sabe quando é esse limite, cara, eu vou segurar, eu vou segurar O negócio tá sangrando É Tá no vermelho, tá no vermelho E você tem, eu costumo dizer que às vezes o otimismo, o excesso de otimismo também é muito daninho pro empreendedor Sim, faz mal Porque o cara fica achando que o negócio começou a entrar no vermelho e ele vai conseguir sair daquela E de repente é um problema estrutural Que muitas vezes é mais fácil você fechar aquela história com dignidade Pagando todo mundo que você precisa pagar Respeitar a tua reputação, respeitar o teu nome Pra daí você começar de novo Porque a história do empreendedor é feita de altos e baixos, como você tava dizendo Exatamente Nessas histórias é muito mais fácil você acertar quando você vive a fase que a SMZTO tá vivendo hoje Eu vou contar do lado bom primeiro, depois eu conto o outro lado O lado bom é quando eu compro uma empresa que ela já é um sucesso Eu estou pagando, estou pagando pelo EBITDA, pelo lucro que ela gera Multiplicador, eu só vou acelerar essa história Agora, quando eu compro uma ideia, o meu risco é muito maior Então eu vivi em algum momento de 2010 a 2022 Mais precisamente até 2014, 2015 Que eu esses primeiros 3, 4 anos eu fiz algumas experiências e ideias Porque o que vinha pra mim? Se eu fui visionário o suficiente de criar uma primeira empresa que me custou 1 real Criei a segunda empresa que me custou 1 real Criei a terceira empresa que foi a Odonto Company que me custou 1 real Então, eu vou continuar essa história que apostar em ideias é muito bom Só que quando eu fiz essas apostas, eu tinha 24 anos de idade na primeira 20 foram anos depois, sei lá, 25 a 30 na outra E a outra 37, 38 anos ou 40 anos, vai Eu tinha tempo pra fazer essa ideia se tornar realidade Porque leva-se 3, 4 anos pra você validar uma ideia Você não consegue antes disso Porque você precisa testar o mercado Você precisa fazer o produto ou o serviço ficar desejado Pra depois você falar, opa, agora eu tenho a fórmula Então, acelera E quando eu falo acelera, eu não vou gerar risco pra ninguém Pra um franqueado ou pra um investidor E quando eu invisto numa ideia Esses 3, 4 anos É um risco enorme dessa empresa e dessa ideia morrer Eu costumo dizer que é mais de 50% a chance de dar errado E menos de 50% pra dar certo Mesmo com todo o esforço que você faz E eu aprendi então, rapidamente, que tinha que deletar aquilo que o mercado falava Eu não quero Esse preço tá fora da realidade Às vezes até resolvia uma dor do consumidor Mas o preço era inviável Não dava pra escalar Um belo dia eu descobri que um negócio que eu fiz Transportava água E que transportar água pro Brasil inteiro era caríssimo Só pra quem tinha já logística e histórico De vender produtos Capilaridade Produtos Logística própria E que levasse água junto com outros produtos Aí a conta fecha E aí eu fui lá, apertei o botão vermelho Vendia por um real pro meu sócio E foram dois, três negócios como esse Que não deram certo E eu tive a sabedoria De falar, chega até aqui Queimei um bom caixa Daqui pra frente não E você tinha um número Que era tipo stop loss Você falava assim Eu vou perder tanto Depois disso Normalmente isso você divide por tempo E também divide em volume de dinheiro Você nunca pode ir além Do que aquele custo Que não machuca o seu resultado global Você olha, tenho dez negócios Se eu tenho sete dando lucro Esses três não podem consumir o lucro dos outros sete E normalmente tem o risco de consumir Porque é muito mais difícil ganhar Do que perder Perder você não tem limite Agora ganhar tem Exatamente Então sempre conseguir fazer essa equação De qual era o limite exato E o limite é perder um dinheiro Que nunca vai te fazer falta Para aqueles bons projetos Então você tem um limite Para chegar naquilo E isso vai de caso a caso Vai de pessoa para pessoa Depende do bolso Que ele tem Quem tem muito capital Pode hipoteticamente Apostar dez por cento em Startups de alto risco Quem tem pouco capital Não pode botar dez por cento Do pouco que ele tem E aí E aí